Amado Espírito Santo, Tu que estás aqui, Tu que és poderoso, a Tua voz é poderosa, a Tua voz é irresistível, a Tua voz nos salva, a Tua voz nos livra de nós, a Tua voz nos liberta, a Tua voz Senhor nos leva, nos conduz a pastos verdejantes, a Tua voz nos livra do mal, a Tua voz Senhor nos guia em segurança Senhor, a Tua voz, é essa voz Espírito Santo de Deus, que como igreja ao longo de 87 anos, nós temos procurado ouvir e ser dirigidos por ela, na minha vida, na nossa vida como discípulos, nós pedimos que nessa manhã o Senhor nos encoraje, nos encoraje a andar e viver por esta voz, oh Deus amado, rompe cadeias hoje aqui, na mente e no coração de cada pessoa que aqui está, nesse auditório, mas também que vai ouvir e receber essa palavra de onde está, da sala de casa, ou de ontel, onde quer que esteja, Senhor no carro, que a voz do Teu Espírito rompa, oh Deus o coração, a mente, desfaça as mentiras, e que hoje seja um dia de salvação, que hoje seja um dia de libertação, que hoje seja um dia de renovo, de restauração, que hoje seja um dia de esperança, que hoje seja um dia de retorno a casa, que hoje seja um dia de volta ao Senhor, Pai, que hoje seja um dia de encontro com o bom pastor, é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém, amém. Fala comigo, a voz, essa semana estava orando sobre a nossa campanha, e Deus falou comigo, a voz falou comigo, eu disse para ele, nós começamos tão bem Senhor, e a sensação do meu coração, e eu quero sempre ser muito íntegro e honesto com essa igreja, era dizer assim, Deus tem muito para celebrar, mas eu estou triste com a campanha, porque nós começamos bem e estamos terminando dessa maneira. Desculpa Martinho, a ajudadora idônea veio. Muito obrigado, a gente está falando sobre a importância de compartilhar que nós recebemos uma oferta para a campanha, e por isso que ali aparentemente, não bate, nós tínhamos recebido uma oferta, e começamos a campanha já com uma oferta de 750 mil reais, ela está só me ajudando a lembrar para dizer isso para a igreja aqui, por isso veio um grande e extraordinário, milagre do Senhor nessa campanha, porque senão não bateria, como é que a gente estaria em 1.250.000 se a campanha é 125 mil por mês? Porque antes da campanha, Deus tinha mandado uma oferta de 750 mil. Obrigado Martinho, muito importante. Então nessa semana orando sobre isso, o Senhor me levou para uma palavra, na verdade eu estava lendo o meu texto bíblico, o meu mapa, o mapa é meditar, abrir com alguém, depois você planeja o que você vai fazer em relação àquilo que Deus falou, e depois você avalia, olha só que coisa linda. Eu estava dizendo para Deus, Senhor opera sobre isso, nos dá graça de terminar o ano de maneira diferente, nesse aspecto específico falando com Deus, e o Senhor me deu só essa palavra assim, olha só o Salmo 27, é uma oração de Davi, ele fala assim, faz-me justiça Senhor, pois tenho vivido em integridade, Davi falando assim, eu tenho procurado andar em integridade, opera, faz justiça, intervém aqui, às vezes essa é a nossa oração, e estava sendo a minha oração para Deus, mas é muito lindo quando vem assim, ele fala assim, tenho confiado no Senhor sem vacilar, Tenho confiado no Senhor sem vacilar, e ali Deus ministrou o meu coração, a voz de Deus falou o meu coração da seguinte maneira, Teste, continue caminhando em integridade e em santidade, e continue confiando em mim, vírgula, sem vacilar, fala para o seu irmão aí, confia nele sem vacilar, sem vacilar, o texto de hoje é Salmo 29, nós vamos ler todos os Salmos, são apenas 11 versículos, e nós vamos sair daqui hoje encorajados por essa voz, que não é a minha, é a voz de Deus, fala para o teu irmão, é a voz de Deus, não é a do texto não, é a voz de Deus, ou seja, Wilson, a voz de Deus, a voz de Deus, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, preste atenção, atribuam a Deus, toda honra, toda glória, todo poder, toda força, atribuam ao Senhor a glória, que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário, agora eu quero que você observe, a descrição que vai começar, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como o bezerro, o Sirion como novilho selvagem, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor retorce os carvalhos e desce as florestas, e no seu templo todos clamam, glória, 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 o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a benção da paz. Era um período como esse, dezembro de 1998, eu havia casado com a Martinha em dezembro de 97, nós estávamos na expectativa da celebração do nosso primeiro ano de casado, quando eu passei por uma cirurgia de joelho no primeiro dia do mês, e era uma cirurgia simples, eu tinha, sim, estraçalhado o joelho, eu tinha tido rompimento no ligamento anterior, colateral, medial, menístico interno e externo, e precisava reconstruir, estou aqui com um ortopedista na minha frente aqui, tinha que reconstruir o meu joelho, então eu fui para a cirurgia, e graças a Deus 100% deu certo, a cirurgia foi um sucesso, o homem que me operou, era um médico ortopedista, que operava os atletas do Atlético Paranaense, então Deus tinha dado a graça de operar com aquele médico, que era o melhor médico de joelho lá de Curitiba, nesse tempo nós morávamos em Curitiba, e ele estava ganhando naquele ano um prêmio, porque ele havia sido o ortopedista, que operava joelho de maior sucesso no Brasil, e então eu fui para aquela cirurgia, uma semana depois em casa, já na expectativa de dezembro, preparar Natal, a gente no primeiro Natal nosso em casa, o meu joelho ele começa a inchar, inchar vai ficando vermelho, e ele fica preto em sete dias após a cirurgia, fica um roxo estranho, e muito inchado, então eu volto e imediatamente o médico disse que eu precisava operar novamente, eu entro numa grande crise, uma grande crise, e essa crise me leva a buscar a Deus, eu queria que você entendesse a narrativa que eu estou falando aqui, buscar ouvir a voz de Deus, eu não sei como você viveu 2023, mas eu quero projetar hoje para você uma proposta para o seu ano 2024, eu não sei como você enfrentou as batalhas de 2023, eu não sei para onde você correu diante das suas crises em 2023, certamente sem exceção, todas as pessoas que estão me ouvindo aqui, ou mesmo pela internet, vão passar por momentos de grande experiências, de vitórias do ano que vem, de milagres, de bênção, muita coisa boa, mas enfrentaremos grandes desafios, grandes obstáculos, porque a vida, ela forma o homem e a mulher desta maneira, eu não gosto de usar a expressão da montanha e dos vales, embora seja uma figura que a gente possa usar, às vezes a gente está no alto da montanha, depois estamos no vale, eu gosto muito de pensar num trilho de um trem, um lado da minha vida, está acontecendo coisas boas, mas sempre Deus deixa do outro lado do trilho, alguma coisa que não está tão boa, para que eu esqueça, para que eu não me esqueça, que eu dependo dele, nem sempre estará tudo ruim, mas às vezes o pacote está 80% ruim, mas sempre haverá algo no outro trilho, para agradecer, amém gente? Sim ou não? Sim. Deus faz assim, porque Ele quer manifestar para nós, que Ele está conosco, Ele quer lembrar que Ele está conosco, a despeito da dificuldade, mas a grande questão é, para onde você vai correr nesses momentos? Para quem? Para que direção? Que voz você vai buscar? Essa é a grande questão, e naquele momento da minha crise, com a Martinha, nós decidimos correr para Deus, nós decidimos abrir a palavra e dizer, Senhor fala conosco, nós precisamos entender o que está acontecendo, Deus, sou jovem, naquele tempo eu estava com 26, 27 anos, 26 anos, 27, assim feito, Deus, passar por uma segunda cirurgia de joelho, não gostaria, e começo a conversar com Deus, e aí entra um processo importante, para a gente entender aqui hoje, a voz, ou a palavra, primeiro falada, porque você vai para Gênesis, diz o quê? Que Deus o quê? Falou, fala comigo, Deus falou, e Deus disse, haja luz, Deus falou, haja luz, e houve luz, e você vai lendo Gênesis, você vai ver e conhecer primeiro ali, um Deus que fala, um Deus que pela palavra ordena, um Deus que pela palavra cria, um Deus que pela palavra traz a existência, o que não existia, o Deus que entra no caos, o Deus que entra no escuro da sua vida, o Deus que não precisa de nada criado, para Ele arranjar, Ele mesmo é quem arranja, Ele é quem organiza, Ele é quem cria, Ele é quem põe em ordem, é Ele gente, é Ele, nós estamos hoje diante desse Deus aqui, é essa voz que você precisa correr para lá, está um caos, está uma bagunça, está tudo desordenado, você vai tentar correr para onde? quem é que põe as coisas em ordem? fala comigo, é o bom pastor, é o bom pastor, é o nosso Deus, então essa voz que primeiro nos foi falada, depois ela foi o quê? escrita, e hoje nós temos acesso a ela, amém? e hoje nós temos acesso a ela, você quer ouvir a voz de Deus, vá para a palavra, Deus não fala só pela palavra, mas o primeiro, deixa eu te falar, é aqui, qualquer outra voz, se ela não passar por aqui, é um risco para a sua vida, é pela palavra, é da palavra, é com a palavra, é por meio da palavra, é alinhado com a palavra, palavra que agora já nos foi revelada, ela fala sobre quem ele é, ela fala sobre o caráter dele, ela fala sobre como ele age, ela fala sobre o que ele tem para a sua vida, ele te guia pela palavra, então nós fomos para essa palavra, e nessa palavra o Espírito ministra, esse salmo no nosso coração, esse salmo, salmo 29, ele começa a falar comigo, naquele hospital, porque eu nem voltei para casa, mas tinha um voltor para pegar as minhas coisas, ele falou, vamos fazer a cirurgia imediatamente, e eu entrei em crise, peço para orar com o médico, ele não aceita, ele não aceitou na primeira, ele não aceitou na segunda, faça minha oração em silêncio, mas dentro de mim, há uma pergunta, por que Deus? que são as perguntas comuns, no meio da crise, são as perguntas naturais, mas preste atenção, foi pela palavra, o meio pelo qual Deus escolheu, para se relacionar, com você e comigo, fala para a pessoa do seu lado, tem uma voz que quer falar com você todo dia, tem uma voz, tem uma voz, ouça bem, em meio a todas as outras vozes do seu dia, em meio a todas as outras vozes do meu dia, existe uma voz, que quer e deseja, falar com você, é a voz de Deus gente, e é um Deus que nos ama, amém gente? é um Deus que quer o melhor para nós, foi essa voz, que ele nos presenteou, para que nós nos relacionássemos, com ele também, já pensou que calça, seria só Deus falar, e a gente não pudesse falar com ele também? olha que presente, ele nos deu uma voz, essa voz é para que você se relacione, com ele querido, inclusive expressando suas dores, inclusive expressando seus medos, inclusive expressando seus sentimentos, suas inseguranças, mas também expressando suas gratidões, expressando suas alegrias, bem dizendo, louvando, como fizemos aqui hoje, a voz, ele nos deu uma voz, é lindo pensar que os surdos, a quem Deus não deu uma voz como a nossa, eles falam pelos sinais, eles se comunicam conosco pelos sinais, preste atenção, mas a voz de cada um deles, Deus conhece, pessoalmente, e Deus fala com eles, e eles falam com o Senhor, e Deus os entende, o Criador, a voz, que nos presenteou, para nos relacionarmos com ele, uns com os outros, compreender a importância, da nossa voz, e da voz de Deus, ela é tão fundamental, para viver a vida nessa terra, gente, para viver a nossa espiritualidade, como se usa aí, passa por ouvir a voz de Deus, porque todos os dias, Deus nos convida, Ele vem ao jardim, você lembra na criação? Todos os dias, Deus vinha ao jardim, descia, para conversar com o homem, você já parou para pensar, que hoje Deus vai procurar você, para uma conversa? Você já pensou que, no último dia do ano, Deus quer ter uma conversa contigo? Você parou para pensar hoje, que você pode passar o dia de hoje, sem uma conversa com Deus, e entrar em 2024, sem ouvir Deus? Ouvi um monte de vozes, para dirigir você, e Ele que te criou, que vai descer ao jardim hoje, para uma conversa contigo, e Ele não te encontrar? Deixa eu te falar, desconstrói da tua vida, essa história, de que o domingo que você vem aqui, você ouve a voz de Deus aqui, glória a Deus, que você vem aqui, e Deus fala com você, glória a Deus por isso, mas deixa eu te falar, você tem o privilégio, de segunda-feira, ouvir essa voz, de terça, ouvir essa voz, de quarta, ouvir essa voz, de quinta-feira, ouvir essa voz, sexta, sábado, domingo, de passar 365 dias, do teu ano, sendo guiado, por essa voz, a voz, fala comigo, essa, a voz, você entende, que nós estamos falando, da voz de Deus aqui, não é qualquer voz, é a, única, voz, que interessa, é a única voz, que importa, qualquer outra voz, tem que se submeter, a essa voz, se você tem ouvido, uma voz, falando para você, de pessoas, que você é um lixo, que você não importa, que você não presta, que você não vale nada, que você, deixa eu te falar, essa voz, ela não, é a voz de Deus, a voz, que você precisa ouvir, é a voz, a única voz, a de Deus, a de Deus, salmo 19, versículo 1 a 4, eu já vi, que eu vou estourar, meu tempo hoje, viu gente, esquece hoje, de tempo, eu já vi, os céus, declaram a glória de Deus, o firmamento, proclama a obra, das suas mãos, um dia fala disso, a outro dia, uma noite o revela, a outra noite, sem discurso, nem palavras, olha só, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz, a voz de Deus, ressoa, por toda a terra, e as suas palavras, até os confins do mundo, coisa linda, pensar, que, até, na dinâmica, da criação, o texto bíblico, vai dizendo, um dia, fala, disso, a outro dia, proclama, as obras de Deus, os milagres de Deus, uma noite, vai revelando, a outra noite, a obra da criação divina, e ele, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mais uma vez, ressaltando, que, a voz dele, ressoa, sobre toda a criação, sobre toda a terra, desde aqui, onde você está, até os confins, essa voz, está sendo ouvida, amém, extraordinária gente, lá no Egito, ouvindo os testemunhos, dos muçulmanos, islâmicos, ex-islâmicos, se convertendo a Cristo, por ouvirem, a voz, por ter um encontro, com a voz, no sonho, uma revelação, a voz, porque é isso, as suas palavras, falam, daqui até os confins, de lá até os confins, me lembro, quando eu, comecei a namorar Martinha, tinha um orelhão, no seminário, um único, e, eu estudei, faculdade de teologia, em Curitiba, Martinha chegou, no terceiro ano do seminário, eu tenho que explicar, para alguns aqui, o que é orelhão, para a nova geração, orelhão, não é orelha grande, é um aparelho grande, que tem assim, uma espécie de orelha assim, e dentro dele, tem um telefone, isso é orelhão, para as crianças aí, eu fui lá, gente, eu ia para esse orelhão lá, eu ficava na expectativa, no final do dia, ir lá para o orelhão, pegar, e eu ficava conversando, com o Martinho, de 11 horas até 11, todo dia, todo dia, a gente se falando, fazendo interessante, porque no início, quando eu ligava para ela, ela, alô, alô, quem fala, quem fala, tal, não sabia que era eu, não conhecia muito bem minha voz, a gente estava começando a se relacionar, aí ela foi descobrindo, que aquela voz, aquela hora, era o, era o Tércio, era o Tércio, e aí, nessa dinâmica, da gente ir se conhecendo, qualquer horário, que eu ligasse para ela, do dia, alô, alô, oi amor, por quê? Porque a voz, vai se acostumando, à medida que você se relaciona, você imagina, todo dia, toda hora, você senta, para conversar, com aquela voz, seja pessoalmente, ou por telefone, a voz, vai sendo, para você, o que é familiar, certo? É possível, que muita gente aqui, esteja dizendo assim, pastor, mas eu nunca ouvi a voz de Deus, deixa eu falar, se você conversar com Ele, uma vez por mês, você não vai se acostumar, com a voz dEle, mas se todos os dias, você sentar, e você bater um fio, para o céu, ou você mandar um WhatsApp, para Deus, se você todo dia, sentar para uma conversa, com Ele, e você ficar quieto, ouvindo a voz dEle, e pela palavra, e você falar, você vai começar, a discernir, a voz dEle, você vai se acostumar, com a voz dEle, você vai, durante o dia, quando alguma coisa acontecer, é como se fosse, aquele telefone, tocando do céu, para você, opa, isso aqui, você vai parar, e fala, Deus, quer falar comigo, alguma coisa, e você vai ouvir, a voz dEle, esse negócio, é tão profundo, gente, que quando você vai acostumando, acostumando, é lindo, deixa eu contar a história, que você pode dizer assim, Tess, isso é loucura, esse negócio aí, mas se você entender, que à medida que você vai conhecendo Deus, e você vai chamando Deus, para a sua vida, para o dia a dia, e você vai vivendo, essa comunhão com Ele, vai se tornando tão gostoso, nós viajamos uma vez, para passar umas férias, lá em, João Pessoa, ali, de lá, nós pegamos um carro, fomos para Natal de carro, fomos para a casa do Armando Bispo, nosso mentor, passar uns dias, lá em Natal, para chegar lá, tinha uns quilômetros de terra, eu amo dirigir mais, em estrada de chão, do que em asfalto, eu gosto de aventura, tem um carro 4x4, sempre gostei disso, aprendi a dirigir, num Jeep Williams, com meu pai, então, eu amo isso, e era, era uma estrada ruim, muito ruim, só que piorou, porque choveu muito, e o Nordeste assim, quando caiu umas chuvas, as torrenciais, é feio o negócio, então, nós pegamos uma rua, emburacada, e fomos, e era muita poça, fomos, estava nós e o irmão da Martinha, cada um num carro, e nós dois voyages, assim, nós fomos, chegamos lá, ficamos, tínhamos que sair para a cidade, ficamos três dias lá, tínhamos que sair para a cidade, e naquele dia que saímos para a cidade, realmente choveu o dia inteiro, foi um dia muito ruim, nós ficamos em casa, tinha uma lagoa lá, ficamos por lá, e aí para sair, nós desciamos sair, para ir para a cidade à noite, quando saímos, gente, não, de dia ainda, de dia, saímos de dia, pegamos assim, muita poça de lama, e quando entramos no asfalto, fomos, e aí eu estou olhando no retrovisor, e percebo que a placa do carro do meu cunhado, da frente, não tinha, aí eu falei, que estranho, um carro sem placa, isso não existe no Brasil, isso é, aí eu parei, o carro, encostei no acostamento, falei, cunhado, teu carro está sem placa, aí eu falei, até sem placa, aí olhamos realmente, aí eu fui no meu carro, quando eu cheguei no meu carro, eram dois reais iguais, estava sem placa também, eu falei, caramba, os caras não colocaram placa no carro, aí ligamos para, não, não, os carros saíram daqui com placas, bom, o resultado, a gente tinha que resolver, mandar fazer uma placa, e colocar, e fomos, e chegamos lá em Natal, então, e começamos a procurar um lugar, para fazer placa, e eu falei para o meu primo, meu cunhado assim, cara, gente, falar para vocês, literalmente foi isso que aconteceu, uma voz falou, meu coração assim, Técio, volta, lá naquelas poças de lama, gente, tinha umas dez poças de lama, e procura a placa, elas caíram lá, eu falei, não, eu aqui com o Espírito Santo, não, Deus, você está brincando comigo, voltar lá, para procurar a placa, naquelas dez poças de lama, volta lá, eu vou te guiar, foi Deus, aí eu falei para o meu cunhado, isso, meu cunhado riu literalmente de mim, Técio, você está louco, você está delirando com essas coisas espirituais, eu falei, rapaz, vamos fazer isso, vamos voltar lá, conversamos com a família, todo mundo riu, a Martinha botou fé em mim, que a Martinha, a Martinha, ela fala assim, Técio, se isso, veio na tua cabeça, não é teu, é de Deus, ela fala assim, não é teu, Técio, é de Deus, então volta e obedece, ela sempre encoraja nessas coisas malucas, e aí, beleza, meu cunhado não conformado fez a placa, ele fazendo a placa e dizendo para mim, tu não vai fazer, eu falei, não cara, eu vou obedecer a vossa, Técio, deixa de ser, cara, vamos, faz a tua placa aí, eu vou voltar lá, fez placa, fomos jantar, não sei o que, deixamos o meu carro parado lá, a gente ficou andando, voltamos à noite, à noite, gente, passamos a primeira poça, eu não parei, a segunda poça, eu não parei, e orando, Deus, me guia para a tal da placa aí, que você está falando, quando eu chego em uma poça assim, que era de fato a maior, o senhor fala, aqui, para o carro, acende o farol, deixa ligado, e entra pé na poça, a família toda, desceu, e ficaram assim, pensa aqui, bancada, uma plateia assim, olhando para o louco, entrando na, e eu entro assim, arrastando os pés, na poça, era só gozação do meu lado, e a minha esposa e minhas filhas, vai lá papai, vai lá, e eu aqui, daqui a pouco, o dedão, abriu assim, meti o dedo na placa assim, olhei para trás assim, aquela olhadinha assim, é ele que falou mesmo, era a voz, gente, achei, quando eu falei achei, sem pegar, todo mundo riu, achando que era gozação, eu baixei, e eu peguei a placa, detalhe, não era minha, era do meu cunhado, era a placa do meu cunhado, gastou à toa, meu cunhado, eu já estava assim, se eu não achar minha, já está bom, já peguei o meu cunhado, a gente é muito gozador, e meu cunhado é o irmão, segui andando, fui para o outro lado, da poça e nada, daqui a pouco, a gente encosta no outro negócio, a mesma sensação, quando eu, abaixo para pegar, era a placa do nosso carro, vou falar uma coisa para você, eu procurei ela hoje, ela está lá em casa, ela está na dispensa, desde aquele dia, eu entendi um pouco mais, sobre a voz de Deus, aquela placa se tornou para nós, um memorial, eu deixei ela lá, a do meu carro, botei, mas a do meu irmão, ou do meu cunhado, ficou como memorial lá em casa, é um memorial, eu deixei a lição do meu escritório, por uns 10 anos, para me lembrar, a voz, a voz, Deus não brinca, há quem pense que Deus não se importa, com as pequenas coisas da nossa vida, só com as grandes, eu não creio assim, é só pensar no relacionamento, de um filho com um pai, você pensa como pai, apenas no que é grande, para o seu filho, ou você se importa, sabendo que inclusive, as pequenas, correm um grande risco, de ele se quebrar, se você não intervir, esse é o Deus, que está aqui hoje, é essa voz, que está aqui, é essa voz poderosa, João capítulo 10, 27, diz assim, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me, seguem, entende, a medida que você, todo dia, liga para ele, você conversa com ele, você se relaciona com ele, a voz dele, vai ficando clara para você, e a sua para ele, isso vai se tornando, um relacionamento, profundo, algumas perguntas, para você então, qual a importância, da voz do bom pastor, para você, semana passada, nós falamos sobre o bom pastor, hoje eu quero te falar, sobre a voz dele, qual a importância, que você dá, qual a voz, que você, mais buscou, ouvir, em 2023, para as suas decisões, e os seus problemas, e desafios, você conhece, a voz de Deus, eu tenho falado para vocês, comprar um caderninho, já compraram? Um caderninho, para que? Para todos os dias, você abrir a sua Bíblia, e você ouvir a voz, do bom pastor, comece, nesse momento, nesse momento, eu estou lendo os salmos, escolha um livro da Bíblia, leia na sequência, um capítulo por dia, está bom, pegue um caderno do lado, dia 1º de janeiro, coloca lá, provérbios, capítulo 1º, seja o que for, pegue qualquer passagem da Bíblia, e coloque, leia, e ore, quando você for ler a Bíblia, e diz, Senhor, fala o meu coração, com a sua voz, Ele vai falar o seu coração, se do capítulo inteiro, for um versículo, que falar o seu coração, anote, o que Deus falou comigo, mas o mais importante, não é isso, imagine que eu tivesse ouvido aquela voz, volte lá, naquela poça, com o seu carro, e eu não tivesse voltado, faria sentido? Eu teria tido alguma experiência com Deus? Veja bem, eu teria ouvido de fato a voz, mas eu não teria experimentado, o poder, do efeito da obediência a voz, muitos de nós discípulos de Jesus, ouvimos a voz, mas se eu não obedeço, eu não colho o milagre, eu não colho a experiência, eu não tenho o que dizer sobre Deus, se não aparece que Deus fala comigo, mas querido, Ele quer que você comprove a voz, se você não viver da experiência, você terá um conhecimento intelectual de Deus, uma experiência intelectual com a voz, mas você precisa dar o passo da obediência, para que a voz seja comprovada na sua vida, está entendendo gente? Pega o seu caderninho, e anote, 365 conversas com Deus, que tal? Amém? vai ser uma bênção para você, a propósito, ontem recebemos um presente do pastor Domingo Jardim, nós vamos estar aqui na livraria, já solicitamos para trazer, pastor Domingo Jardim, mas eu quero explicar como é que a gente usa isso lá em casa, o meu devocional e da Martinha, é na palavra, por quê? porque eu quero ouvir direto de Deus, amém gente? Mas, você pode ter um livro apoio do lado, um devocional, para junto você, se quiser ler, repercutir um texto, que alguém já escreveu sobre ele, você pode fazer, nós vamos trazer um aqui, do pastor Domingos, que é imitadores de Cristo, são 365 palavras, para você que quer ser um discípulo de Jesus, soma a tua leitura, não deixa a Bíblia de lado, e usa aquilo como a tua devocional, mas junto com a Bíblia, pode usar aquilo, vai ser uma bênção para você, faz isso em família, cada um de nós, lê a sua Bíblia em casa, mas a gente pega um livrinho desse, às vezes, para a gente sentar juntos, como família, nós quatro, entende? A gente tem essa experiência, vale a pena, então vamos lá, olha para o texto comigo de novo, volta para o texto, o texto diz, a voz do Senhor, é poderosa, a voz do Senhor, ressoa sobre as águas, o Deus da glória, troveja, o que dizer então, para você, primeiro, fala para a pessoa do lado, ouça a voz, ouça a voz, a voz do Senhor, o texto diz o quê? Ressoa sobre as águas, amém? Você já viu assim, o que está dizendo é o seguinte, é um som que vem sobre as águas, o Deus da glória, troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, e para mim, a sensação aqui, é o seguinte, a experiência aqui, é de que a voz de Deus, fala, se sobrepõe, a todas as outras vozes, ela é como um trovão, você já viu, quando você está na mesa conversando, e vem um trovão? Hã? Aquele estrondo, aí aquela, estava no meio de uma frase, você tem que falar de novo, porque a voz vem, essa é a voz do Senhor, ela silencia, as outras vozes, sabe o que significa essa voz? Que Ele está no controle, ouça a voz, segundo, confie na voz, o texto diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor, é majestosa, Ele está falando da voz de um rei, Ele está falando da voz que comanda os céus, Ele está falando da voz que comanda a terra, Ele está dizendo que essa é a voz, imagina agora, voltando lá para a nossa experiência, eu no hospital, passo pela cirurgia, e eu começo a dizer ao Senhor, Senhor, o que fazer, e é esse texto, é exatamente após a segunda cirurgia, que Deus fala, a minha voz é poderosa, a minha voz ressoa sobre as águas, a minha voz, querido, a minha voz, a minha voz, ela é majestosa, teste, deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção, você e eu, vamos ter que superar alguns desafios, em 2024, quando nós nos depararmos, com momentos difíceis da nossa história, você vai ser, cheio, de um sentimento de ansiedade, você vai ter que superar a sua ansiedade, você vai ter que superar, a desconfiança, desconfiança, de que Deus vai atuar, de que Deus vai fazer algo, de que vai melhorar, você vai ter que superar, a insegurança, que você vai se encontrar, você vai ter que superar, aquilo que para você, é a demora, está demorando demais Deus, está demorando demais, e lá na minha cirurgia, foi isso, passei pela segunda, deixa eu falar, naquela semana, que foi ficando roxo, eu comecei a ter febre, então fiz a segunda cirurgia, imediatamente, esperava-se que a febre passasse, a febre continuou, na verdade descobrimos então, que eu tinha pego, um estafilococcus aurus massa, então eu estava com, uma bactéria muito perigosa, que colocava a minha vida em risco, ou pelo menos o joelho em risco, e aí começa, oração, e eu me lembro que eu, orava esse texto com a Martinha, e eu orava, desta maneira, Senhor olha só, a tua voz é poderosa, Senhor a tua voz é majestosa, Senhor eu confio na tua voz, Senhor, então dá uma ordem só, não é assim que a gente fala, Senhor então para com isso, não deixa isso ficar tanto tempo mais, Senhor, interrompe essa demora, Senhor, e a gente entra nessas ansiedades, nessa desconfiança, será que Deus vai fazer algo mesmo, e presta atenção, o meu joelho, da segunda para a terceira cirurgia, piorou muito, chegou no pior estado que podia, ele ficou inchado, 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 muito, e começou a sair pus, e aí começam a fazer exames, e ao invés de melhorar, piorou, e ao mesmo tempo eu lia na palavra, e a voz dizia, a minha voz é, poderosa, fala comigo, a minha voz é poderosa, a minha voz é majestosa, não é natural que você pergunte, Deus, então se é, por que você não intervém aqui logo? talvez você esteja assim hoje, talvez você esteja nesse ponto, confiou, mas ao invés de melhorarem as coisas, parece que o ano está terminando, pior do que o início do ano, deixa eu te dizer, nesse ponto, você vai se defrontar, com o sentimento de dor e cansaço, e aqui querido, essas condições, dor e cansaço, essas emoções, nos expõem a outras vozes, ouça o que eu vou dizer, essa condição de cansaço, de dor emocional, de dor na alma, elas vão surgir para nós, como uma voz, e aí nós começamos, sabe o que queridos? A não ouvir mais a voz de Deus, e nós vamos começar a ouvir a voz dos nossos botões, dizendo para nós, você não merece isso, você não merece isso, e uma voz começa a consolar você, que é a voz do teu ego, ou a voz querido de pessoas, que até não nos amam, mas que não necessariamente sabem, o que Deus está falando lá dentro de nós, e começa a dizer para nós coisas, preste atenção aqui, eu estava lá naquela maca, e as pessoas iam me visitar lá, o pessoal da igreja, gente me amava, e chegava e dizia assim para mim, pastor, eu era pastor de jovens, lá da Píblia de Curitiba naquele tempo, pastor, você vai sair disso, orava por mim, dizia, o senhor vai te curar agora, e gente, aquela oração vinha, eu recebia, mas sabe o que eu via lá dentro? Não vai passar não meu filho, a voz, a voz, a voz verdadeira, falava outra coisa no meu coração, eu até queria crer naquilo, mas a outra voz, que era a voz de Deus falando comigo, eram pessoas sinceras, deixa eu falar, pessoas que nos amam, e aqui vem uma responsabilidade, muito séria para nós, preste atenção, para de dizer para as outras pessoas, o que Deus não te disse, para dizer, isso é muito sério, tem muita gente casando, com a voz do outro, ah, Deus me falou que você vai casar, para com isso, se você é filho dele, tem acesso a você, por que Deus vai falar da esposa, para o outro, e não para você, que papo é esse gente? É, não cai nessa não querido, qualquer voz, preste atenção, eu ouço voz de pessoas, que são voz de Deus na minha vida, eu ouço, mas deixa eu dizer uma coisa, na minha comunhão com Deus, essa voz que vem de lá, confirma a outra voz, não está sobre essa voz, que eu estou ouvindo de Deus, não mesmo, não mesmo, por que? porque se der errado, eu não vou voltar lá no outro, dizendo, ah, você falou para mim, não querido, minha conversa é com ele, o meu criador, você está entendendo? Você pode confiar na voz de Deus, amém gente? Então, fica atento, porque esse momento de dor e cansaço, a gente fica exposto a essas vozes, às vezes é a voz de alguém desconhecido, que fala algo para você, no seu momento de dor, que você quer ouvir, mas não é a voz de Deus, abre os teus olhos, mas o que é lindo, é que quando você é um filho ou uma filha, nenhuma dessas vozes, presta atenção, nenhuma dessas vozes, consegue silenciar a tua alma, só a voz de Deus, é incrível, a voz de Deus, quando vem, sabe o que ela promove dentro de você? pode estar o caos, ela gera em você, descanso, a sua alma, a sua alma, isso é incrível, então lá na palavra, Deus falava comigo, fica firme, fica firme, confia, eu estou aqui, a minha voz é poderosa, mas eu não vou usar agora, a minha voz para você agora, é só, espera, confia, e você aqui, todo mundo aprendeu o que é esperar, a palavra espere lá, é muito profunda, essa palavra, porque ela nos ensina, que nós precisamos ficar enrolando em Deus, a palavra espera do hebraico, a Bíblia diz mais, os que esperam no Senhor, nós já ensinamos isso à igreja, esse ano passado, ou retrasado, ela é a mesma palavra do hebraico, usada para um tecelão de cordas, alguém quer tecer cordas, então o tecelão de cordas, o que ele pega? ele pega fios fracos e um fio forte, e ele passa os fios fracos no fio forte, ele vai fazendo esse trabalho, então quando as pessoas chegavam lá, para falar com o tecelão de cordas, eles falavam o seguinte, fulano de tal, o Wilson está aí, o Wilson é o tecelão de cordas, ele está lá no fundo, ele está esperando, era assim que falava, ele está esperando, o que é esperando? ele estava enrolando os fios fracos no fio forte, ele estava fazendo esse trabalho, que é um trabalho lento, que demora muito tempo, quando a Bíblia diz assim, ei, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, ele está dizendo sabe o que? eu e você somos os fios fracos, esperar em Deus, ele é o fio forte, é a gente, faz assim, pega o dedinho aí, pega o dedinho, eu me enrolo em Deus, e fico esperando, esperando, fala comigo, espera, 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 até quando? não é essa a pergunta? até quando? eu tenho que esperar, fala comigo, ouça a voz, confie na voz, espere, esperar é aprender a respeitar, o tempo de Deus, a voz de Deus, essa é a terceira coisa, o versículo ali, respeite a voz de Deus, a voz do Senhor, o versículo 5, quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro, o sirião como novilho selvagem, é muito lindo isso, porque ouvir e confiar, é importante, mas não pode parar aí, você pode tentar bular essa voz, você precisa respeitar a voz de Deus, respeitar é sabe o que, como se você estivesse indo por uma estrada, e você se deparasse com uma autoridade ali naquela estrada, e dissesse, você não pode seguir em frente, respeitar é isso, respeitar é você estar no meio daquela estrada, e você dizer assim, mas eu sempre segui por aqui, por esse caminho, e aquela autoridade diz assim, mas agora você não pode mais seguir por aqui, você tem que pegar outro caminho, porque está interditado, não, mas eu quero saber o que aconteceu lá na frente, sabe, aí a autoridade vira para você, não, não, mas eu não posso lhe falar o que aconteceu lá na frente, aí você começa a viver em embate, aí você, não, eu não vou respeitar isso cara, eu vou passar aqui, só que presta atenção, o que aconteceu lá na frente, é que caiu, a estrada foi quebrada, se você seguir em frente, você vai cair lá, e você vai se quebrar, e você vai morrer, só que deixa eu falar, você já imaginou uma autoridade, tendo que explicar para todo mundo, que vai parar com o carro lá, o que aconteceu, ele só tem que virar para você, e dizer o seguinte, você não pode seguir aqui, você tem que ir por aqui, certo, não é assim, sim ou não gente, às vezes Deus explica, às vezes Deus só diz, vai por ali, interessante porque, à medida que a gente, não conhece a Deus, preste atenção, a gente só tem que respeitar aquela voz, eu sempre entendi respeito, do ponto de vista humano, como algo mais forte, do que temor aos homens, respeitar para mim, falando de homens, é mais forte, do que temer aos homens, porque temer, é ter medo de alguém, que você nem conhece, e você é forçado a fazer algo, do ponto de vista humano, e respeitar não, é alguém que eu já conheço, o caráter daquela pessoa, eu tenho confiança, no caráter dele, eu me submeto, eu respeito como pessoa, obrigado, eu respeito, espiritualmente falando respeito é uma questão de autoridade Deus é Deus, respeito ponto, você é humano temor, deixa eu falar é uma relação que é mais profunda espiritualmente falando do que respeito porque ela tem por base um relacionamento entre um filho e um pai tem a ver com essa dinâmica que eu falei da voz se conhecer das vozes se conhecer de um relacionamento que suja é por isso que o texto no versículo 7 e 8 pra mim chama a atenção diz assim, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes a voz do Senhor faz tremer o deserto o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz e aí eu diria pra você ouça a voz, confie na voz respeite a voz, mas tema a voz, tema a voz porque não é sobre ter medo de Deus, querido temer a Deus é algo mais profundo é fruto de um amor e de uma certeza de que o bom pastor me guiará por caminhos inesperados mas certos ele não se equivoca ele é tão grande que tem poder pra abrir o mar vermelho tirar a água da rocha nos fazer andar sobre as águas é o sentimento dos discípulos no mar da Galileia quando Jesus se aproxima deles eles tem medo presta atenção, medo acham que é um fantasma mas aí de repente ele fala não tenham medo presta atenção uma voz fala com os discípulos no meio da tempestade e surge um temor no coração de Pedro um temor porque ele conhece aquela você observa o texto é lindo o texto quando você lê o texto você vai entender que lá no versículo 28 Mateus capítulo 16 versículo 28 ele diz o seguinte presta atenção olha só se és tu mesmo por quê? porque ele não estava conseguindo ver quem era que estava caminhando sobre as águas indo na direção deles no meio da tempestade se és tu mesmo fala pra mim que eu vou até você e eu o quê? sabe o que é isso? temor a Deus é o fruto de um relacionamento de alguém que conhece o caráter de quem de quem falou eu acho lindo esse texto por quê? porque nesse contexto você vai ver a importância de duas coisas que foi o que o Mauro falou aqui sobre os discípulos primeiro não tirar os olhos você tem que ir na crise saber a direção pra onde você olha mas você precisa saber a voz que você escuta e ele sobre aquela palavra vem Pedro ele desce daquele barco e ele anda sobre as águas movido por um temor a voz do seu bom pastor Deus vai chamar você pra andar sobre as águas você já se viu nessa situação onde você não está vendo Deus mas você está ouvindo a voz dele e você vai precisar se mover e você vai precisar sair do barco e você vai precisar andar na direção dele você só verá o milagre fala comigo eu só verei o milagre se eu ouvir a voz confiar na voz e eu temer essa voz em obediência temo a voz pra mim temor é desejar agradar temer a voz pra mim é fruto de conhecê-la melhor é a certeza de que ele nunca vai falhar de que ele cumpre o que diz de que seu poder faz a sua criação e a sua criatura tremer a bíblia diz isso a voz do senhor faz tremer o deserto faz tremer o deserto de cátice versículo 9 e 10 a voz do senhor redosse os carvalhos e despe as florestas e no seu templo todos clamam glória o senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio o senhor reina soberano para sempre ei presta atenção o quinto passo aqui para 2024 é sujeite-se a voz fala pra mim aí vamos falar forte eu vou me sujeitar a essa voz presta atenção gente ele está assentado soberanamente acabou ele reina soberano todos os fatos que estão acontecendo na história da humanidade hoje se você pensa que Deus não está no controle engano seu ele está sobre todas as coisas que estão acontecendo eu amo os caminhos de Deus por isso sabe por que? porque eles sempre vão parecer incoerentes para mim e para você mas se nós obedecemos eles sempre vão nos surpreender eu vou repetir isso eu amo os caminhos de Deus porque eles são sempre incoerentes aos meus olhos mas se eu decidi obedecê-los eles sempre vão me surpreender você confia nisso? o texto de Isaías 55 nos chama para deixar a nossa loucura e independência queridos e buscar ouvir a sua voz e deixar os nossos pequenos pensamentos para viver os dele olha só o que ele diz lá Isaías 55 se você puder abrir a sua bíblia lá em Isaías 55 versículo 1 a 13 diz assim venham todos vocês que estão com sede venham as águas e vocês que não possuem dinheiro algum venham comprem e comam venham comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz escutem a voz que a falar a voz está falando escutem escutem-me e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição o que Deus está falando aqui é que a nação de Israel havia deixado de ouvir a voz de Deus de seguir a voz de Deus e o estado em que eles estão querido é de escassez e Deus está dizendo me escuta querido me escuta que vocês vão comer do que é bom a alma de vocês vai se deliciar com a mais fina refeição me deem ouvido olha ele fala lá deem-me ouvidos e venham a mim ouçam-me para que olha lá para que para que a sua alma viva fala para a pessoa do seu lado e ouça a voz e obedece é a única maneira querida de você é viver em paz farei uma aliança eterna com vocês minha fidelidade prometida Davi preste atenção se você decidir ouvir a voz de homens e fazer aliança com homens preste atenção homens quebram aliança infelizmente nós ensinamos esta igreja aqui sobre casamento que aliança é para ser irrevogável é eterna mas infelizmente o homem tem quebrado alianças mas deixa eu te falar ouça a voz e obedeça porque você não vai se decepcionar com ele com ele não ele não ele cumpre ele faz uma aliança que é eterna ele é fiel ele diz vejam eu fiz uma testemunha aos povos um líder e governante dos povos com certeza você convocará nações que você não conhece as nações que não conhecem se apressarão até você por causa do Senhor seu Deus o Santo Israel pois ele concedeu a você esplendor eu acho tremendo porque o que esse texto está dizendo é que todos que decidem andarem em obediência ao Senhor de acordo com a sua voz Deus coloca um esplendor dele na sua vida sabe o que acontece as pessoas vêm até você as pessoas passam a confiar em você porque elas veem o fruto da tua vida de que a tua vida o que está acontecendo é que você está vivendo de acordo com a voz com a voz isso tem fruto busque o Senhor enquanto é possível achá-lo hoje é o último dia do ano deixa eu dizer para você hoje há esperança para você busque o hoje não busque em 2024 daqui a algumas horas busque aqui e agora se quebrante hoje clame por ele enquanto está perto o texto diz assim que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mal os seus pensamentos e volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele volte-se para o nosso Deus pois ele dá de bom grado o seu perdão e não importa o que você tenha feito volte para ele que ele vai lhe perdoar e vai lhe acolher pois os meus pensamentos olha o que o Senhor fala não são os seus pensamentos ele fala nem os seus caminhos são os meus caminhos declara o Senhor assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos olha aqui para mim se você está 11 e 25 do dia 31 dizendo os meus caminhos não deram certo deixa eu te dizer uma coisa agradeça você tem duas maneiras de terminar o seu ano lamentando ou agradecendo agradeça porque eu amo esse Deus que entra na nossa história e nos para porque ele está dizendo o seguinte se você seguir nesse caminho aqui você acha que vai ser bom para você mas não será os pensamentos deles são mais altos do que os seus os planos deles são mais altos do que os seus deixa eu te falar para de se bater com Deus deixa de bobagem não perde mais horas não perde mais tempo porque o texto diz aqui ele dá de bom grado ele não vai te entregar apenas perdão ele vai guiar você o texto diz assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come assim também ocorre presta atenção com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a liberei eu a enviei deixa eu falar uma coisa para você uma das grandes confusões nossa sabe qual é é a gente achar que ah Deus falou e eu estou obedecendo então vai dar tudo certo agora aí deixa eu falar lembra do trilho o fato de estar acontecendo algumas coisas que não era bem como você queria não significa que o plano não dá certo não está dando certo ele só está moldando você durante o plano ele está forjando você no plano ele está te levando para onde ele quer do jeito dele e não do teu jeito quando Deus nos mandou vir para Porto Alegre os sete primeiros anos nossos aqui Oswaldo estava aqui Oswaldo me acolheu foram sete anos onde nós semeamos 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 está aqui Gema e Elias estava aqui naquele tempo e nós não vimos fruto em sete anos daquela semeadura já disse isso para a igreja por alguns momentos e vezes cheguei em casa dizendo ah prepara a mala vamos embora eu acho que nós erramos e Deus falava só o seguinte volta lá no texto eu disse para vocês a voz falou com vocês deixa eu te falar se a voz falou meu querido permanece onde você está permanece onde você está 2007 Deus virou a chave começou a liberar várias coisas na nossa vida espiritualmente na igreja que era colheita de sete anos sete anos durante sete anos choro tivemos muitas alegrias também tivemos mas parecia que o que ele tinha dito nunca ia acontecer 2010 um ano de novo difícil para a igreja naquele ano de 2010 eu recebo um convite de uma igreja em Brasília para mudar para Brasília uma fase da minha vida foi em Brasília tudo que nós enxergávamos para Monte Serrá como visão de Deus preste atenção tudo aquela igreja já estava vivendo eu lembro que eu passei três horas Fabrício em crise três horas em crise com o telefone daquele pastor pastor que tinha pastoreado aquela igreja de 45 anos e ele disse você é o meu candidato a igreja está pronto para acolher você e a Marta aqui vocês vão morar no Lago Sul as minas estudaram em uma escola internacional você vai morar na casa tal você vai ter o salário vai ser tanto preste atenção tudo que Deus falava que ele ia construir nessa igreja já tinha acontecido lá e Deus fala assim ao meu coração eu falo com a Martinha Martinha ela ouviu toda a ligação estava comigo ela vira para mim e diz assim eu não estou em crise nenhuma o nosso lugar é aqui eu disse para ela pois eu estou em crise porque 2010 tinha sido um ano muito difícil para nós nós tínhamos terminado aquele ano 2010 com muito desafio muito tinha sido dos 10 anos o ano mais desafiador para nós lá da Mali quando a gente voltou todo aquele processo eu lembro que eu parei o carro falei para ela orei eu me lembro que a voz falou comigo a voz falou comigo da seguinte maneira depois de 3 horas em crise meu filho deixa eu te dizer você é livre porque você vai servir para mim aqui no Rio Grande do Sul ou lá em Brasília do mesmo jeito tua vida é minha você vai ser um instrumento de Deus lá também você vai ser aqui você pode ser lá mas eu vou te dar um direito de escolha vou te deixar escolher que as vezes Deus só fala assim vai e acabou mas nesse caso ele falou assim eu vou te dar o direito de escolher aí te dar o privilégio que direito a gente não tem o privilégio de escolher escolhe aí filho você pode ficar ou você pode ir só que o Senhor me trouxe uma cena e a cena foi a seguinte o povo estava diante do mar vermelho você está diante do mar vermelho você agora pode pegar um avião e passar por cima dele e chegar lá em Canaã na terra prometida você pode fazer isso agora se você for para Brasília o que vai estar acontecendo na tua vida é isso você pegou um avião passou por cima do mar vermelho não viu o mar se abrir não viu o codorniz e serem enviados todos os dias não comeu o maná não viu águas amargas serem transformadas em doces você não vai ver água ser tirada da rocha mas você pode pegar o avião e você quer mar se você ficar aqui você vai ver o mar se você ficar aqui na minha palavra porque eu dei uma palavra para você e para Marta você vai ver água sair da rocha você vai ver maná descer do céu e naquele momento minha crise acabou porque é assim meu querido não é porque Deus falou que não vai ter batalha que não vai ter desafio mas você pode pegar o voo e ir se você quiser eu decidi ficar treze anos se passaram eu tenho visto o mar se abrir eu tenho visto a água sair da rocha eu tenho visto o maná descer todo dia e não faltar nada para esta igreja nem na minha vida nem nessa igreja você está entendendo entra em 2024 aconteceu uma grande mudança na minha vida a partir dali sabe qual é eu comecei a me sentir tão animado em passar por tribulações é isso eu estou falando isso para você de verdade sabe por quê? porque eu acho que até aquele momento era um menino ali Deus falou cresce entenda meu filho que a palavra minha palavra diz que os meus discípulos eles passarão pelo mesmo caminho que o mestre passou e se eu estou te fazendo passar por lá eu estou te achando digno de passar por esse caminho eu comecei a olhar para a tribulação com outro olhar o senhor está me considerando digno de passar por onde ele passou obrigado Deus obrigado Deus está pronto para isso? em 2024? ei quantos vão pegar o voo e passar por cima? nós não vamos né gente? nós vamos ver o mar abrir nós vamos ver o mar abrir sabe por quê? essa palavra declara isso essa aqui foi a palavra de Deus para nós assim ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não volta vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei o que fazer então depois de tudo isso? olha o texto versículo 11 ele diz o quê? o senhor dá força ao seu povo vamos lá então vamos terminar olha comigo ouça a voz em 2024 confia na voz respeite a voz tema a voz sujeite-se a voz e por fim mova-se pela voz sabe por quê? porque a promessa é que ele vai te dar força para seguir em frente ele vai te dar o poder para poder viver essa palavra a palavra liberada por Deus não é uma palavra que te deixa sozinho com ela não querido ele estará com você ele irá com você a aliança dele com você preste atenção depende de você obedecer a palavra igreja ouça a voz do Espírito não peça para Deus ir com você quando você quer ir do seu jeito porque a aliança dele com você e preste atenção passa pela sua obediência sabe como terminou a nossa história naquele naquela cirurgia nosso médico chamou o médico dele especialista e o especialista vem era um senhor de quase 80 anos que tinha sido professor dele e olha minha perna vem de São Paulo se você entender que situação chegou São Paulo para Curitiba olhou para minha perna e falou para ele imediatamente tire o implante ou ele vai perder a perna imediatamente abra o joelho dele tire o implante ele nunca mais vai poder fazer atividade física não tem mais o que fazer imediatamente porque senão eu vou precisar amputar a perna eu e a Martins estávamos naquela palavra deixa eu te falar ele me procura o médico conta para mim para Marta isso e vamos para a quarta cirurgia entramos no centro cirúrgico para a quarta cirurgia eu tinha pedido para orar três vezes o médico não aceitou naquela quarta vez eu falei doutor se eu aceito é que eu ore nisso eu já tinha dado uma bíblia para ele já tinha escrito uma carta para ele elogiando e dizendo que ele pedisse ajuda para Deus porque ele era um excelente profissional mas ele não estava sabendo como como me curar se ele pedisse ajuda a Deus Deus podia ajudar ele não falou nada sobre a carta eu acho que o que aconteceu naquela sala foi a desculpa dele porque ele virou para mim eu falei doutor se aceita que eu ore com o senhor eu não quero tomar anestesia para dormir hoje hoje eu vou ficar acordado com o senhor tome anestesia mas eu não pedi para não ser apagado para ficar ali com ele eu falei eu posso orar doutor se você aceita uma oração comigo eu gostaria de orar ele estendeu a mão para mim eu peguei na mão dele e eu invoquei o poder daquele que me criou que me fez que conhece aquele joelho disse senhor o senhor pode operar através dele dá agora sabedoria para ele instrua capacita esse homem e falei o que ele era um excelente profissional mas Deus ele precisa de ti eu preciso de ti senhor restau imagina gente a gente estava no primeiro ano de casado sonhando filhos eu não poderia fazer atividade física brincar com meus filhos isso sem amputar estou falando apenas mantendo a perna uma situação de risco porque a situação estava correndo o risco de uma infecção generalizada para impedir isso chegou a esse quase limite é naquele momento ali queridos que eu faço essa oração enquanto termina a oração ele está olhando para mim assim eu estava deitado na marca ele está sentado ele olha para mim assim e fala me veio uma ideia na cabeça eu falei que ideia doutor eu falei abrir um buraquinho do lado ele falou na minha linguagem dois buraquinhos de um lado do outro colocar uma mangueirinha e colocar água e sabão dentro do teu joelho e lavar é só fazer isso aí eu falei assim você já fez isso com alguém já em toda a sua carreira ela falou nunca aí eu falei quando é que você pensou isso enquanto você estava falando com o seu Deus aí eu falei então faça doutor porque certamente essa voz é fala comigo a voz ele abriu o buraquinho o outro e começou a fazer perguntas sobre Deus para mim durante toda a cirurgia nós fomos falando sobre Deus 28 dias de febre cessaram imediatamente com água e sabão o meu joelho foi curado plenamente quando eu fui fazer fisioterapia eu fiz 30 das 60 quando eu voltei potência resistência força tudo deu 14% o que era um sucesso total porque quem fazia os caras que ele operava lá ficava com uma diferença de 7% lá do Atlético Paranaense falou assim não sei explicar eu falei doutor é ele é ele doutor é ele eu não sei o que aconteceu com o doutor eu não falei o nome dele é o doutor mas eu sei uma coisa que Deus se revelou para nós que Deus ensinou coisas para nós você consegue entender? eu queria que você lê esse último texto última parte desse versículo olha lá termina dizendo o seguinte última parte vai para a conclusão por favor vamos lá comigo se a voz do Senhor é forte é poderosa se a voz do Senhor quebra despedaça os cedros do Líbano se é como um trovão se não há limite para essa voz a pergunta é por que? por que? que Deus às vezes fica em silêncio por que Deus me deixou em silêncio com a Martinha passando por aquelas quatro cirurgias eu quero te dizer o que Deus respondeu para mim pelo texto porque o texto termina dizendo assim ó o texto termina dizendo isso o Senhor fala comigo o Senhor dá força ao seu povo e a bênção dá paz presta atenção aqui e e quando você estiver diante desses momentos da sua vida enquanto a cura não chega enquanto a montanha não é superada enquanto o problema não é terminado enquanto você deixa te falar uma coisa há uma promessa nesse texto de que o Deus cuja voz é poderosa até que se feche esse ciclo ele vai dar força e vai abençoar você com o que fala com a paz com a paz com a paz se você ouvir a voz se você crer na voz confiar se você se sujeitar a voz o milagre que vai acontecer na tua vida em 2024 é que você vai receber força e paz independente da circunstância que virá sobre nós é desse jeito que eu quero entrar 2024 quantos aqui querem fazer essa aliança com Deus fala comigo eu creio que a tua voz Senhor é poderosa eu quero ouvi-la diariamente Senhor eu quero crer nessa voz eu quero temer essa voz eu quero me sujeitar a essa voz eu quero obedecer essa voz até o fim quantas pessoas estão aqui nesse lugar e hoje querem entregar a sua vida a Jesus Ele está aqui Ele é a voz poderosa Ele não brinca conosco e se hoje nesse lugar você veio a convite de alguém essa voz é possível que tenha falado ao seu coração e hoje o desejo dEle é que você possa entregar a sua vida a Ele é que você possa começar um relacionamento com Ele que você possa experimentar guiar ser guiado pela voz na sua vida e eu quero orar com pessoas aqui que querem hoje em fazer terminar 2023 tendo encontro com essa voz entregando a sua vida a essa voz fecha fecha os olhos quero te convidar a fazer uma oração comigo se você está aqui como convidado como amigo você chegou aqui e você ouviu algo uma voz é a voz de Deus falando ao seu coração e essa voz que está aqui te convida para um relacionamento de amor com Ele onde Ele quer guiar você onde Ele quer liderar você se você deseja isso tudo o que você precisa para ter um encontro com essa voz é reconhecer quem Ele é Deus e que você é homem pecador uma mulher pecadora e que os seus pecados o separam desse Deus dessa voz a Bíblia diz que a mão dEle não está encolhida para que não possa socorrer você nem o seu ouvido está tapado para que não possa ouvir a sua voz mas os nossos pecados nos separam dEle então se arrependa dos seus pecados diga Deus eu me arrependo dos meus pecados eu me arrependo dos meus pecados e eu quero hoje Senhor ter um encontro contigo eu quero ser guiado por essa voz a partir de hoje essa voz que é poderosa essa voz que está acima de todas as outras vozes essa voz que é a voz de um bom pastor que me guiará as águas tranquilas se você deseja isso faça essa oração repita essas palavras que eu direi agora diga assim Senhor Deus obrigado por falar comigo aqui neste lugar hoje eu reconheço que eu sou pecador que eu sou pecadora que eu tenho andado pela minha voz ou voz de outros mas eu me arrependo dos meus pecados eu te convido Deus hoje para para ser o meu Senhor eu hoje entendo que que a tua voz falou o meu coração me convidando para ser uma ovelha desse pasto para ser um filho desse pai Deus ele está aqui então diga para ele Senhor eu hoje te recebo no meu coração como meu Senhor como meu pastor eu quero ser guiado por essa voz em nome de Jesus amém 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 quantas pessoas fizeram essa oração hoje pela primeira vez na sua vida tomando essa decisão consciente voluntariamente faz um sinal bem alto com sua mão onde você estiver aí sem nenhuma vergonha alguém aqui nesse lugar que entregou sua vida a Cristo aqui hoje dizendo Senhor eu quero seguir essa voz ali amém amém você pode ficar em pé por favor alguém dá um abraço nessa pessoa glória a Deus amém 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 louvado seja o Senhor amém há mais alguém que tomou essa decisão eu vou chamar a igreja para ficar em pé você pode vir aqui à frente você que tomou essa decisão vem aqui à frente quero orar com você enquanto cantamos essa música se mais alguém fez essa oração sai do seu lugar e vem aqui nós queremos orar com você ao poder de Cristo sobre toda situação a sua palavra permanece não se estremece nela eu não me abalarei fortaleza se curvando ao poder de Cristo sobre toda situação a sua palavra permanece não se estremece não se estremece nela eu não me abalarei Ele é Deus Ele vive e venceu hoje vive o amor sobre a morte sobre a morte triunfou triunfou pra sempre Ele é Deus Ele vive e venceu onde vive o amor sobre a morte sobre a morte triunfou e não se estremece Aleluia! 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 Minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Com teu poder cadeia se rouba em terra e céu Adoram teu nome, o nome de Jesus O nome de Jesus é santo, santo, santo Com teu poder cadeia se rouba em terra e céu Adoram teu nome, o nome de Jesus O nome de Jesus é santo, santo, santo Erga os olhos, o rei chegou A luz do mundo nos alcançou Não há um nome igual Não há um nome igual Cristo é o Senhor O invencível reino onde está Onde se mostram pra o adorar Não há um nome igual 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 Aleluia Glória a Deus Aleluia Com os nossos ouvidos abertos Para ouvir a voz de Deus Sigamos, amém Virar uma pessoa perto de você e dizer assim Um feliz ano novo Que Deus te abençoe Você, tua casa, tua família Deus nos abençoe